E aí galera da Forfeit Club, beleza? Renan Forfeit na era pra mais um vídeozão bolado demais. Faz um tempinho que eu não tô gravando, correria boa, graças a Deus, muita coisa acontecendo na minha vida. Muitas coisas também na vida pessoal, com meu amor, minha Fernandinha linda, minha esposa, minha neném, nossa neném, a Vickzinha, que coisa linda gente, maravilhoso, uma benção de Deus na nossa vida. Ela tá tão maravilhosa, cada dia evoluindo muito. E eu tô aqui tentando curtir cada momento, não é tão fácil conciliar tudo, mas eu preciso fazer isso, estou fazendo com excelência, tô saindo muito bem dentro do que eu posso, entregando o meu melhor. Então, só compartilhando com vocês, que foi uma correria imensa, eu fiz o método IP, que é uma imersão do Pablo Marçal, fiquei dois dias inteiros, das 8 da manhã até as 10 da noite, com ele dando um curso de imersão, com o celular lacrado, pra entrar lá dentro, pega o celular, eles lacram, você não pode usar o celular. Então, muita coisa aconteceu nesses últimos dias. E hoje o vídeo é desse monstro, Nexila, ele aparece surpreendente, surpreende a galera com essas dancinhas dele, maluca. Olha que engraçado esse cara fazendo essa dancinha mesmo, vamos ver com calma na TVzona. Mas só dei esse feedback inicial pra vocês que falaram, ô Renan, eu já tava recebendo reclamação no direct. Cadê os vídeos? Não tá mais fazendo, não sei o que, abandonou, sumiu. Não, estamos de volta e com tudo, com muita coisa legal. E foi mais por causa desse correria, inclusive porque também o Rony Coleman está vindo pro Brasil, ó. Bolado demais. No fim desse vídeo eu vou falar mais sobre isso. Vamos pra esse confronto, esse show sensacional que aconteceu lá em Dubai. Na O2, né, foi organizado pela O2, né. E vamos botar aqui na tela gigante, ó lá. 1, 2, 3, E. Uou! Nexila, que é o Rubiel. Olha ele aqui, tão vendo o meu mouse aqui e tal. Esse cara é surpre... ele é surpreendente, assim. As proporções dele, o pescoço, ele é o maior pescoço do mundo, se eu não me engano. Ele tem um trapézio gigante, um pescoço cabuloso, assim, ó. E até fica meio estranho de ver. Depois eu vou abrir com o Instagram dele. Mas ele trouxe uma boa evolução. E eu vou mostrar também o shape dele antes. E olha agora como proporção é muito complicado. Porque você vê, esses caras têm uma proporção melhor, né. São caras que já estão aqui, ó. Ralando, lutando pela vaga do Olympia. Já competindo no Olympia. Arnold, campeão de Arnold, né. Muito atleta bom aqui. Mas olha como assusta. Todas as poses dele. O tamanho dessa perna, desse trapézio, desse ombro. Olha isso, como é estranho, velho. Mano, é muito doido. Ó, então vamos pegar algumas poses aqui. Foi muito legal, porque ele foi o primeiro confronto. Muito por essa evolução que ele trouxe, tá. Então esse é o confronto. Que foi bem avaliado. Ó, vamos pose a pose. Tá vendo como por proporção ainda, ó. A cintura dele não é tão amarradona. A dorsal não sai daquele jeito cabuloso. Ó, ó aqui, ó. O Nathan, de Asha, já tem uma dorsal melhor, uma cintura mais amarrada. Ó, bem mais amarradinha. Mas ó a proporção de volume de perna, de peito, ó, como é marcado. E de braço. É muito forte, né. Vamos ver. Expansão. Vamos ver a expansão dele. Ó, ó. Demorou pra armar a pose, isso não é bom. Quando pede a pose, você tem que armar. Senão você não é avaliado direito. Peito lateral. É, tá bem rápido também. Mano, olha o que ele tem de volume de músculo no glúteo. Mano. É muito monstro, velho. Olha isso. A dorsal zona é boa, viu. Ó, evoluiu bem. O último show que eu vi dele não era... Não tava tão... É, densa e tão detalhada. Muito boa essa dorsal dele. Diferenciada, na realidade. Ó, que palco maravilhoso, velho. É outro mundo lá, né. Nossa. Aí a briga pelo top 3. Realmente os três muito bons. Encaixadinhos bem proporcionais. Então aqui é uma briga deles. Mas pra você ver, o cara se destaca tanto que o vídeo nem é dele. Ele nem foi campeão. Ele ficou em quarto. E eu tô fazendo o vídeo dele. Não desses três que ficaram aqui batalhando pelo primeiro, segundo, terceiro. E são muito bons também. Mas o brabo é diferenciado. E aí eu vou abrir aqui pra vocês o perfil dele. Se liga. Ah, e lembrando, antes eu vou atualizar vocês aqui, ó. Com... Ah, moleque. Rony Coleman. The King is back. Exatamente. Ele tá vindo para o Brasil na Brazilian Tour 2024. Olha lá que legal. Ó, calma. Vamos por partes. Aqui o combo. Ó o próximo. Ah, moleque. Novo embaixador do Rony Coleman. Que moral. Olha lá. Eu lá do lado do monstro. Opa, cliquei errado. Eu ali do ladinho do gigante. Olha lá. Eita. Da hora, né? Que moral. Que orgulho que eu tô do meu trabalho pra chegar onde eu cheguei. E tudo isso tá acontecendo. Porque ele está chegando pra fazer uma tour aqui. E depois eu vou mostrar. Vou até soltar depois um vídeo explicando tudo. Você pode estar ao lado do King. Não só tá aqui comprando o suplemento dele. Mas vocês podem vir conhecer ele em São Paulo. E já já eu falo sobre isso. Então corre lá, ó. Os melhores suplementos. Por exemplo, o Yebari. Que é o pré-treino. Yebari. Frutas amarelas. Que é o meu favorito. Adicionar ao carrinho. Finalizar a compra aqui, ó. Aplicar cupom. E digita lá. RENAN. Dá enter. E aí pronto. Parabéns. Yebari. Você recebeu 10% de desconto. Como produto custou R$89,90. Você tem R$8,99 de desconto. No Pix você tem mais desconto ainda. E aí fica bom demais. Um preço absurdo. E aí você garante aí um suplemento de qualidade com preço bom. E com o cupom RENAN. Sempre fica melhor. Tá bom? Aqui é o tour. Então eu vou deixar esse link. Aqui tem todas as explicações de como vai funcionar. Então só. Foto e autógrafo exclusivo. Sessão de perguntas e respostas. Você vai poder acompanhar um treino ao vivo. Ver ele pessoalmente na sua frente treinando. Você vai poder jantar ao lado do Rony Collin. Então tem muita coisa legal. Aqui tem um videozinho muito top para você assistir. Terão convidados especiais. Mais 25 convidados surpresa nesse evento. Vários brindes. Estátua dele assinada. Pôster assinado. É muita coisa legal. Você vai lá conhecer a Ironberg. Vai ser liberado. Você não vai precisar pagar diário de 100 reais. Porque a gente já fez uma parceria com a Ironberg. E aqui estão os planos. Você ganha em cada pacote. Pôster, camiseta, coteleira, pré-treino, acesso. Aí os outros aqui. Creatina. Uma foto com o Rony. Depois vem muito mais coisas. Que é o jantar. O pacote King exclusivo. E aqui os valores. Tudo certinho. Eu aproveito que está no primeiro lote. Que daqui a pouco vai virar esse lote. E o bicho vai pegar. Então. Top demais. Eu vou deixar o link aí. Espero que vocês tenham curtido essa notícia. Que vai bugar aí. Em breve. Em breve. Tudo vai acontecer. Vai ser muito legal. Fechou? Então vamos agora para o Instagram do Rubiel. E eu vou mostrar aqui. Ele postou uns stories. Já treinando. Mesmo depois do show. Olha que da hora. É isso aí. O atleta que ama. Já sai do show indo competir. Já indo treinar. Aqui ó. Já postou videozinho. Treinando com o campeão. Brabo. Ah não. Ali não é o campeão. Mas treinando com os caras. Né. Aqui a apresentação dele. E. É. Acho que eu. O que eu queria mostrar na real. Deixa eu abrir aqui. É do. A evolução dele. Eu vi uma montagem. Muito legal. velho. Olha aqui. Achei. Muito brabo isso aqui. Esse aqui. Ele é no passado. Ó. E esse é o shape dele esse ano. Mano. É bem diferente. Eu consigo ver mais maturidade muscular em tudo. Ó. Estão vendo meu mouse? Ah. Agora estão. Ó. Peito mais cheio e mais definido. Braço mais cheio e mais definido. Dorsal saindo mais. O abdômen mais denso. Mais. Ó. Uma entrada melhor. As pernas maiores. Já era grande. Está maior. E mais cortada. Que é o que mais importa. Então. Pô. Muito bom. Dorsal bem mais marcada. Glúteo nem se fala. Muito mais musculoso. E pernas absurdas. Então comenta aí o que você achou. Mas. Eu acho que ele evoluiu muito. Ele tem muita. Muita chance de bater. Muitos grandes atletas aí. Está sempre ali nas cabeças. Mas. Sendo realista. Eu acho muito difícil ele. Ganhar um Arnold. Ganhar um. Chegar num top 5 de Olímpia. Porque ele é. Tão monstro. Monstro. Que ele é desproporcional. Mas para você ver. Para a carreira dele. Vai ser maravilhoso. Porque ele vai competir sempre. Sempre vai estar em destaque. E vai chamar muita atenção. Nas redes sociais. Então ele pode ganhar muito dinheiro. Com isso. E competir em alto rendimento. E está sempre lá em cima. Então. Interessante. Comenta sua opinião. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto de mais. Até a próxima. E é nóis. E aí. Tchau. Valeu. Tchau.